O último dia do Natal iluminado de Maricá trouxe mais magia para quem veio à Praça Orlando de Barros Pimental e também Arassatiba. Dá para benizar a todos eles que estão fazendo um maravilhoso, um atrativo para as crianças, né? Que a gente gostaram, com a chuva de neve caiu, meu filho adorou. Gostei! O palco com o Papai Noel! Agradecer todo o elenco, a casa do Papai Noel. Eu vi poucos anos que eu não venho aqui. E quando eu vim aqui não era assim não, era mais... Agora está bem desenvolvida, muito bonito, muito bonito mesmo. Aí soubemos que é o último dia hoje, vamos lá tirar foto do Papai Noel e mostrar meus pais. A gente sempre traz eles para passear, conhecer por aqui, que eles conhecem pouco de Maricá, a gente conhece mais, né? Eles estão maravilhados com essa surpresa que o Maricá nos proporcionou. Muito bem feito, muito organizado. Eu gosto demais daqui, vou vir morar aqui. Pena que a gente não pode lotar como das outras vezes, mas a gente está indo aos pouquinhos.